Procurei o sol no anoitecer Procurei estrelas no amanhecer Eu fiz tudo isso pensando ter Uma lua nova no meu viver Adorcei o mar da minha ilusão Abri todas as portas do coração Me entreguei sem medo da paixão Quando ela chegou trouxe solidão E fez chorar meus olhos E transformou meus sonhos Em pesadelos de saudade O amor não foi eterno Meu céu virou o inferno O que ela fez foi só maldade Deixei o vento levar Pra longe do meu olhar Quem um dia me fez tantas vezes chorar Dei amor pra quem não sabe amar Adorcei o mar da minha ilusão Abri todas as portas do coração Me entreguei sem medo da paixão Quando ela chegou trouxe solidão E fez chorar meus olhos E fez chorar meus olhos E transformou meus sonhos Em pesadelos de saudade O amor não foi eterno Meu céu virou o inferno O que ela fez foi só maldade Deixei o vento levar Pra longe do meu olhar Quem um dia me fez tantas vezes chorar Dei amor pra quem não sabe amar Dei amor pra quem não sabe amar E aí E aí E aí